Na minha mira só vejo os placos E umas mina descendo do salto Tão sem saber como o bling tá tão alto Não dou moral pode chamar de chato Pescoço brilha com tanto cordão 10k de joias simbolo o cifrão Tô no estúdio no som com os irmão Bola uma planta e já fiz um refrão Na minha mira só vejo os placos E umas mina descendo do salto Tão sem saber como o bling tá tão alto Não dou moral pode chamar de chato Pescoço brilha com tanto cordão 10k de joias simbolo o cifrão Tô no estúdio no som com os irmão Bola uma planta e já fiz um refrão É já faz tempo Eu tô no corre e faço meu momento Na tua mente eu sou um tormento Na pior fase sem ter sofrimento Grande chique é fácil viajar no tempo Tô anos luz avançado aumenta Você sabe que eu tenho talento Desmereceu agora eu lamento Grana duplica Cristal tá rendendo Cristal tá rendendo demais Jordan no pé ela sabe qual é Chama meus paça pra colar no set Fazer jeans, isso mano deixa com chefe Só tamo dropando enrolado do pão Nordeste goçazão picante Tô igual pra um dano tu tá mostrando Essa porra vai virar igual diamante Sabe que te vadia quer ter minha filha formada com a dele bolando a mão Só um grão de cristal por aqui tá no mouse Arrombado copia a guerra original Na minha mina só vejo os placos E umas mina descendo do salto Tão sem saber como o bim tá tão alto Não dou moral pode chamar de chato Pesco suprilha com tanto cordão 10k de jóia símbolo cifrão Tô no estúdio no som com os irmão Bola uma planta e já fiz um refrão Quem não andava com a gente agora tá querendo andar Esses caras são tudo otário E essas minas vão me dar Eu tô juntando essa grana Fazendo o jeans girar Pode olhar a minha conta Mais um cá pra me contar O meu cristal é vermelho Não ando com otários Essas minas são falsas Esses caras são chatos Só colo com o certo Eu, o Dan e o Blin Esses sim são meus manos O RESTLAY Rapaz é Fortal, com MAD foi sal Vou longe da vibe que me deixa mal Mais perto que longe do mundo anormal Baby, contigo quero viajar Passa tempo e passa tudo Sempre na minha vibe louca Minha casa é ruim Estúdio, tráfico, palavra pela minha bru Uma bicho dropeia uma bala do nada Esse swing ele me deixa flex Ela tá louca, ela tá animada E na favela vai sentar pros wet Sei lá, Baitola, sempre foi meu sonho Fazer esse set aqui, Baitola, tudinho junto É, Baitola, é a cristal, tá ligado que eu tô moeda, né? Então vamos lá! Uau, 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 Uau! Uau, Uau, Uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.